O Porto é a cidade que me inspira e eu vim para o Porto por convicção, porque queria viver no Porto, porque eu acho que é uma cidade onde se respira arte. Não consigo desvincular do trabalho da banca e de só conceber porque tornou-se uma necessidade para eu me sentir equilibrada e bem e emocionalmente até fazer executar as próprias peças. Esta relação com o metal é uma relação muito íntima que me faz bem. Posso trabalhar na pequena escala e gosto de me desafiar, muitas vezes tendo até que usar lupas para poder soldar nos pequenos mecanismos e na escala mínima. Eu achava que era fundamental eu saber executar as peças para as poder criar, porque dominando a técnica, eu poderia saber como dar forma às minhas ideias. Eu sempre dei muita importância aos acabamentos, não só na leitura da forma geométrica, porque se o acabamento não for perfeito, a forma deixa também de ser perfeita, mas também dá a joia à cara de joia. O meu processo criativo não é sempre igual. A ideia muitas vezes surge na cabeça e outras vezes surge a experimentar, a mexer no material, a colocar no corpo. E gosto de criar brincos que preencham a orelha de uma forma inusitada. Eu quando termino uma joia, eu sei que ela está boa quando eu olho ao espelho e dá-me vontade de sorrir. E eu sei que está boa. E é difícil. Conseguir esse sorriso não é fácil.